O Sistema de Seleção Unificada, o SISU, divulgou o resultado dos aprovados e o IFMA Campus Caxias já iniciou as matrículas. O campus está oferecendo 160 vagas, distribuídas entre os cursos de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Ciências Biológicas, Matemática e Química. O SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada do MEC, divulgou o resultado. Os candidatos selecionados já podem fazer suas matrículas, eles devem fazer pela internet, de onde eles estiverem. Nós recebemos candidatos aprovados de várias partes do Brasil, a exemplo do Pará, Bahia, Ceará, São Paulo. Então esse candidato pode fazer a matrícula de onde ele estiver, sem precisar vir aqui ao IFMA. Mas caso ele mora aqui perto, mora na cidade, ele pode se dirigir até aqui o Instituto, que vai ter uma sala, um ponto de apoio para que ele possa fazer a inserção dos seus documentos na plataforma do IFMA. Em todo o estado, 11 campus do IFMA estão oferecendo 740 vagas em 20 cursos. As matrículas serão realizadas até o próximo dia 16 de agosto, exclusivamente pela internet no site do IFMA. Neste período, o IFMA Campus Caxias disponibiliza ao candidato, no horário das 8 às 12, das 14 às 17 horas, acesso gratuito à internet para que o aluno possa efetivar sua matrícula. Além de uma sala reservada, onde os servidores do Departamento de Registro e Controle Acadêmico estão disponíveis para orientações e esclarecimentos de dúvidas. A facilidade de ele vir aqui é porque ele vai ter um suporte de um servidor, vai ter uma ajuda de um servidor para dar todas as orientações. Os candidatos que não foram classificados dentro das vagas ofertadas podem se inscrever numa lista de espera até o dia 16 de agosto, no site do Sisu. Caso haja vagas remanescentes após o período de matrículas, novas convocações serão realizadas a partir dos inscritos no sistema. É uma oportunidade para quem não foi selecionado. O candidato, durante o período de inscrição, ele escolhe duas opções de curso. Então, caso ele não tenha conseguido a aprovação nessas duas listas, aí ele pode manifestar interesse agora na lista de espera. Essa lista já está aberta. O candidato tem até o dia 16 para fazer a manifestação também no site do Sisu. Porque, após o período de matrícula, quando sobra a vaga, essas vagas remanescentes, o Instituto convoca, aliás, as pessoas que manifestaram interesse nessa lista de espera para ocupar as vagas. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp do IFMA 991362517 e ainda pelos e-mails da instituição. Outras informações